Senhor presidente, senhores deputados, população que nos assiste, senhor presidente, eu tenho tantas indicações aqui que se eu for ler todo, eu estou só separando aquelas que julgo mais importantes. Então, indico à mesa diretora, na forma regimental, após ouvindo o colêndo plenário, seja encaminhado expediente deste Poder Legislativo, ao excelentíssimo senhor Hélio Queiroz Daz, secretário de Estado de Educação, ao excelentíssimo senhor Flávio César Mendes de Oliveira, secretário de Estado de Fazenda, por cópias autônomas, solicitando que seja analisada a possibilidade de viabilização de recursos no orçamento para construção e implantação de um laboratório de ciência na Escola Estadual José Ferreira da Costa, na cidade de Costa Rica, em atendimento à solicitação do vereador Lucas Lázaro Gerolom, da Câmara Municipal de Costa Rica, conforme ofício em anexo. Também, senhor presidente, indicação à mesa diretora, na forma regimental, seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor Herculano Borges Daniel, diretor-presidente da Fundação de Esporto e Lazer de Mato Grosso do Sul, Fundo Esporte, e ao excelentíssimo senhor Marcelo Ferreira Miranda, secretário de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, por cópias autônomas, solicitando que seja analisada a possibilidade de viabilização de recursos por meio de convênio para reforma e revitalização do ginásio de esportes Fernando Fontoura, na cidade de Coxim, em atendimento à solicitação da vereadora Adriana Nabã, por meio de ofício endereçado ao nosso gabinete. Também, senhor presidente, indicação ao secretário Hélio Pelufo Filho, secretário de Estado de Infraestrutura, solicitando o recapeamento, reposição de placas danificadas, podas de árvore e limpeza do acostamento da rodovia MS-215, que dá acesso à cidade de Pedro Gomes. Em atendimento, a solicitação do vereador Sandoval Alves de Oliveira, conforme o ofício 23-2023 da Câmara Municipal de Pedro Gomes. Moção de congratulação, senhor presidente. Requeira à mesa diretora, na forma regimental, após ouvindo colhendo o plenário, seja enviada a moção de congratulação ao subtenente Marcel Geraldine de Lanes, pelo belíssimo trabalho e dedicação como adjunto do Comando Militar do Oeste, no último BN. Se é aprovada, a moção poderá ser redigida nos termos que se seguem. Também, senhor presidente, indica à mesa diretora, na forma regimental, seja encaminhado expediente deste Poder Legislativo aos excelentíssimos senhores deputados federais e aos excelentíssimos senhores e senhoras senadores da República, representantes de Mato Grosso no Congresso Nacional, por cópias autônomas, solicitando a possibilidade de interceder junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA-SR16 e ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, a MDA, visando agilizar os procedimentos necessários para a plena execução do projeto Fazendinha Agricultura Familiar em Três Lagoas, em atendimento à solicitação de sindicatos trabalhadores, rurais, agricultores e agricultoras familiares de Três Lagoas, conforme o ofício 026-2023, em anexo. Somente esse, senhor presidente.